A notificação foi recebida pelas operadoras na manhã desta segunda-feira. A restrição de venda atinge também os planos de internet. As empresas TIM, Vivo, Claro e a operadora Oi já haviam recebido multas em função da falta de qualidade do serviço. Mas as punições não surtiram efeito. Só neste ano o PROCON de Porto Alegre recebeu 800 reclamações de consumidores insatisfeitos com a telefonia móvel. As medidas impostas são informar o público através de veículos de comunicação onde há pouco ou nenhum sinal e garantir desconto na fatura aos usuários que sofreram com as falhas no sistema. As empresas têm 10 dias para entrar com recurso. A comercialização dos serviços só será liberada quando as empresas de telefonia móvel se adequarem às exigências. Eles têm que aprender que eles precisam do consumidor, não o consumidor precisa deles.